Essa é boa demais Sairia do peito Andou da saudade Renasceu a vida O caminho do fim Eu lhe peço Senhor Traz de volta Esse amor Senhor Eu lhe peço Meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito Andou da saudade Renasceu a vida Caminho do fim Eu lhe peço Eu lhe peço Traz de volta Esse amor Senhor Está perto Está perto Meu fim Eu lhe peço Meu Deus Eu lhe peço Tenha pena de mim Eu lhe peço 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 Eu lhe peço